A Grécia não ficará sem dinheiro nas próximas semanas. O país vai receber segunda-feira 4 mil milhões de euros, incluindo 1.500 milhões de lucros registados pelos bancos centrais nacionais com a detenção de obrigações gregas. Além disso, os ministros das Finanças da Zona Euro aprovaram esta sexta-feira o pagamento de uma parte da nova fatia de ajuda, depois dos deputados hilénicos terem terminado as alterações legislativas para colocar 12.500 funcionários públicos no quadro de mobilidade. A Zona Euro autorizou o pagamento de 2.500 milhões de euros. A fatia total de quase 7 mil milhões foi dividida em três pagamentos e tudo dependerá dos avanços com a reforma administrativa e as privatizações. A notícia do pagamento após semanas de atrasos foi acolhida com a grade pela Bolsa de Atenas.